O homicídio da Barra dos Corqueiros, jovem de 26 anos de idade, foi atingido por um disparo de arma de fogo. Você vê como está a violência nesse país. As pessoas estão matando. Hoje não existe diálogo. Hoje o cara puxa a volta e atira. Acabou. Até para assaltar. O cara mata, depois ele leva o latrocínio. Crime, sigla de morte. Hoje estão fazendo isso. Por quê? Porque não tem moral. Esse país está sem ordem. Esse país está sem leis. A história é essa. Veja o que aconteceu na Barra dos Corqueiros. O homicídio ocorreu por volta das sete da noite dessa segunda-feira. Ninguém queria falar sobre o caso. Até para os policiais estava difícil colher informações para o inquérito. Nesses casos, as pessoas têm medo de retaliação e preferem não se expor. O rapaz, que foi vítima de disparos de arma de fogo, segundo familiares, estava se dirigindo à casa de uma namorada. Mas a polícia ainda averigua essa informação. Douglas Henrique Alves dos Santos tinha 26 anos, era natural de Tobias Barreto e estava vivendo na Barra dos Corqueiros há três meses. Nossa equipe de reportagem ainda chegou a conversar com familiares que preferem não gravar entrevista. Mas eles dizem que era um rapaz muito bom e que também era trabalhador. Então eles não suspeitam de nada. A gente também conversou com a polícia militar, que está aqui no local, e eles disseram que só podem se manifestar depois das investigações. Está aí a reportagem de nossa grande diretora e produtora, Daniela Major. Esse filme aconteceu ontem à noite na Barra dos Corqueiros. Você vê como é que está a violência. Porque agora não temos nenhuma história referente sobre esse caso em termos do passado do cara que morreu. Não temos nenhum histórico dele. Sabemos que mataram o homem. O homem de 28 anos se dirigia para a casa da namorada. A história é essa. Quer dizer, a criminalidade está crescendo. Os familiares ficam sem saber o que foi que aconteceu. Porque nem todo mundo fala dos problemas que acontecem com a briga anteriormente, algum problema que teve. A família às vezes não sabe de nada. Às vezes a família chega, porra, mataram fulano. Como? Quem foi que matou? Ninguém às vezes nem sabe disso. Então o problema é sério. Precisamos conter essa violência, dessa criminalidade nesse país. Com todo o trabalho que a polícia realiza, não se pode dizer, não, a polícia não tem feito. Tem feito trabalho. Agora precisamos conter. Como? Prendendo essas pessoas que praticam crimes. Quem matou tem que responder pelo crime que praticou. Mas no país de impunidade, porra, onde os caras matam por brincadeira e não dá em nada, porra. O cara é preso daqui no outro dia, o cara está na rua. Aí você me pergunta, qual é a culpa que a polícia tem nisso? Nenhuma, porra. Quem tem culpa são as leis. Não estou aqui culpando juiz, nem promotor, nem desembargando, nada disso. Eles estão cumprindo as leis. São as leis que os nossos políticos dizem que nos representam em Brasília. Nunca perguntaram a mim se eu gostaria de ter essa lei ou não. O Brasílio está aí só para pagar imposto, mais nada, sabe? Você só pede para votar. É ser convocado para votar. Tem que ir para isso, perder um dia. Não é? Se não paga o imposto, vai pagar a multa. A história é essa. Vocês só prestam para isso. Me desculpe se eu estiver ofendendo alguém. Nós só prestamos para isso. E eu fico muito triste quando eu vejo uma eleição nesse país. E aqui no meu estado onde eu vivo. Eu digo, vai ser o mesmo. Os candidatos são os mesmos. Eu fico triste. Eu digo, meu Deus, que opção eu tenho, hein? Que opção eu tenho? Porque se eu votar nulo, alguém vai ser prevalecido. E aquele votinho nulo aí, porque voto em branco parece que conta. Não sei se continua isso aí ainda. Eu nem sei, rapaz. Eu nem sei. Eu nem sei. Eu vejo o povo pegando papel no chão, cavernoso. Vou votar é nesse. Não sabe nem quem é. O cara pegava papel. Você já viu os caras pegando papel. Eu vou votar aí nesse aqui, olha. O que é isso, pô? Não sabe nem quem é a figura. Então, por isso que nós estamos vivendo esse caos da corrupção. O corrupto, corruptor, tudo ladrão, bicho. Cada um comendo vantagem. Olha, só lhe dou isso, você me dá isso. Só lhe dou isso, você me dá isso. A história é essa. É aquela história do ladrão, receptador. O ladrão só rouba porque tem alguém para comprar. E o corrupto, corruptor, só ganha esse outro daí também. A história é essa. E não mudou em nada, não. Você está vendo esse vira-volta todo aí, tudo aí. Vai estar vindo lá, sabe em quê? Todo mundo vai para casa, vai responder o processo com seus advogados. E acabou. E vai ficar todo mundo nas suas mansões e acabou. Vai dar em nada. Que pizza, porra. O negócio de pizza já é boa. Vai dar em nada. É, que pizza. É, é o nome daquele que gosta de comer, que tem um nome bonito. É, um bife que tem lá. Que é, é um nome lá que eu nem sei, porra. Às vezes eu chego no lugar, o garçom chega a mim. Se eu gostei disso aqui, Barreto, isso aqui não sei o que, molho não sei o que. Eu disse, meu irmão, tem feijão com arroz e farinha e carne aí, bota aí para mim. Eu nem sei, esse povo só come, não é? É uns pratinhos. Você já viu aqueles pratinhos de rico? É uns pratinhos cheios de enfeite, com tomatezinho, um cupim. Com uma grama em cima, né? É um prato gourmet. Quanto é esse prato aí? Trezentos contos. É o prato que chama, prato que lava o dinheiro. Não é o prato que lava o dinheiro, não dá aquele prato. O cara tem demais porque é lavando o dinheiro no prato de comida que conta. Não é? Então o problema é sério, rapaz. É o prato que chama.